O que é o Elinho? O que é o Elinho? Vem pra cá, meu querido. Como é que tá, Vilso? Você tá, meu querido? Prazer, prazer todo meu, querido. Vamos lá, senta aqui, fica à vontade aqui, porque a gente vai estar falando dessa festa maravilhosa. Bom, a primeira pergunta pra você é o seguinte, o ano passado nós estivemos aqui nessa festa, que foi o sucesso, foi o primeiro ano, teve a pré-festa e o primeiro ano da festa da batata agora de volta com a corda toda. Você como presidente, o que você compara do ano passado pra esse ano? Ô, Vilso, como você, primeiramente, seja bem-vindo. Sabe que você aqui, Conexão VIP, faz parte já da nossa festa e seja sempre bem-vindo. Obrigado. Como você sabe e tem acompanhado, nós tivemos a pré-festa, que nós começamos assim, quase foi uma experiência do prefeito Amarildo, por ser uma festa de grande tamanho, a gente não sabia qual seria a reação. Então fizemos uma festa um pouquinho mais modesta, mas quase assim, vamos dizer, nos moldes de hoje, com algumas coisas menores. O sucesso foi total, você lembra disso, Vilso? Lembro. E o ano passado nós fizemos a primeira festa, já melhorando um pouquinho, a qualidade até dos artistas também, nós aumentamos e também foi um sucesso. Esse ano nós investimos um pouco mais, inclusive, em estrutura, você pode notar que está muito bonito, né, Vilso? Então esse ano, além disso, nós acrescentamos também a exposição de animais, leiteiro, que não tinha, e também a montaria em cavalos. Então, eu acho que hoje está praticamente completa a nossa festa. É claro que nós temos que melhorar muito ainda, é a nossa ambição, da comissão e do prefeito também. Se vocês melhorarem mais que isso daqui, vai ficar um barretão daqui, rapaz. Bom, eu quero parabenizar vocês por esse sucesso maravilhoso da Festa da Batata, e eu queria que você desse um toque para quem está curtindo o nosso programa, em toda a nossa região, né, a importância dessas pessoas que vieram de todas as cidades vizinhas para curtir a Festa da Batata. Ô, Vilso, a gente, você sabe muito bem, é uma região extensa e que gosta de festa. A importância é muito grande, a gente precisa das pessoas que venham ao Vargem Grande do Sul, é uma festa da Batata, a Batata é o produto, o chefe nosso, e nós precisamos que todos venham, que compareçam mesmo, Vargem Grande, como eu te disse, é um povo muito, recebe com muito carinho as pessoas, você é testemunha disso? Eu sei disso. Que você já é um Vargem Grande do Sul também, então eu gostaria que viessem. Nós tivemos aos dois shows, como você anunciou, teremos hoje César Menotti e Fabiano, esperamos também um grande público, e também amanhã teremos Milionários é Rico, e não esquecendo, viu, Vilso, que não a Márcia Arede vai crucificar nós dois, é a 37ª Romaria de Cavaleiros. Então, quem começou tudo foi essa Romaria, ela tem um sentido religioso, e é de uma importância muito grande para a nossa cidade. Então, todos vocês venham, vocês vão ser muito bem recebidos, e vai ser um prazer muito grande receber todo mundo na nossa festa, e na Romaria também. Tá certo, então. Gente, feito o convite para você, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouquinho dessa festa que está maravilhosa? Vamos lá, Vilso. Vamos lá, mostra aí, gente, vamos lá. Gente, sou aqui ao lado do Rota, que é Relações Públicas da Festa da Batata, aqui em Vargem Grande do Sul, e toda vez que eu falo com você, o pessoal fala assim, Vilso, é quando você fala com o Rota, a festa está bombando. Eu entrevistei os meninos aqui, agora eles falaram assim, eu não vejo a hora de subir no palco para cantar para tanta gente aqui em Vargem Grande. Você que faz parte da comissão organizadora, que a gente sabe disso, que vocês têm trabalhado, não só você, mas toda a equipe, tem trabalhado cada dia mais para fazer o melhor para a população, não só de Vargem Grande, mas de toda a região que vem curtir a festa. Como é que é, bicho, perder noite de sonhos para estar fazendo um evento tão bacana quanto esse? Muito gratificante, né, Vilso? Primeiro, que satisfação tê-lo aqui na festa. Essa é muito grande. Mas uma festa muito bonita. Eu acho que você já andou por aí, já deu para notar uma estrutura, realmente, o ano passado esteve bonita, esse ano superou um público comportado, vibrando, mas de uma forma muito tranquila, um esquema de segurança bastante forte, pessoal da polícia, como sempre, fazendo aquele trabalho bonito, dando aquele grande apoio, para que tudo saia da forma mais tranquila possível, para que todos possam se divertir aqui tranquilamente, e que possam sair falando bem da festa. E o ano que vem, edição 2012 da Festa da Batata, que estejamos todos aqui juntos outra vez. Oi, nós, traves, oi, nós, traves aqui, para cantar para vocês, para cantar para vocês, traves, oi, nós, oi, nós, traves aqui, para cantar para vocês, os modão caipir, oi, nós, traves, oi, nós, traves aqui... Estamos aqui ao lado da Márcia Iaredi, que é diretora de cultura, aqui de Vargem Grande do Sul, mais uma vez, que festa, hein? E você hoje trabalhou demais, está trabalhando... Você não cansa, mulher? Olha, eu não sei o que aconteceu, hoje desde as 8 da manhã, a gente tem que segurar muita coisa, e a gente não se afasta, porque a gente acredita que até o final, vai ser tudo muito legal. Rimando, rimando. Agora você, como diretora de cultura, aqui de Vargem Grande do Sul, o que é que tem de novidade dessa festa, que não teve do ano passado? Eu acho que a estrutura está cada vez melhor, né? E eu também gostei mais das duplas, especialmente essa, que não deixa de lado o toque sertanejo, que é a nossa raiz. Um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência, vou mostrar que aqui do meu lado... Bom, gente, estamos aqui no camarim do milionário Zé Henrique, não, gente, é João Carreira Cavataz. Bicho, como é que é? Nós deixamos pra vir no final, que pintou de funk, uma atrás da outra, e tira foda, e assim aqui, e assim lá, e assim... Eu não sei se vocês pensaram que ia ganhar alguma coisa, né? Aumentou a fila de uns tempos pra cá, mas o povo acha que quem entra aqui vai ganhar alguma coisa, ganhar um CD. Tem umas gordinhas que entram e ficam olhando só o salgado. Mas tá bom, nós tiramos a foto e atentamos o todo mundo aí, graças a Deus. Cavataz, vocês imaginam quantos... Diz isso daí, por favor, deixa eu entrar aqui. Quantos vocês... São cinco shows por cima. Cara, tá precisando mesmo, precisando murchar mesmo. Quantos? Imagina quantas pessoas vocês atendem, bicho? Quantos fãs? Rapaz, é claro que a gente não dá conta de atender a todo mundo, né? Porque às vezes a festa é muito grande, a fila é muito grande, e a gente tá... Por isso que a gente chega um pouco antes do show, a gente faz questão de atender, e sempre no final, quando dá, a gente atende mais um pouco, né? Pra ver se a gente consegue ao máximo atender o nosso público. Mas como o João falou, vem aumentando, graças a Deus, um pouco mais, e a gente quase não dá conta de... Sai muita gente brava. Mas a gente quer aproveitar aqui o seu espaço e falar, gente, é que não tem como a gente atender todo mundo. Mas na medida do possível a gente atende. Quem quer ser atendido, principalmente, vem antes, porque depois é foda da gente atender, porque só vem uns bebos desgraçados, que ficam cuspindo na gente, dando tapa duro nas costas da gente, então é ruim atender depois do show. Tá certo. Bom, vamos deixar os meninos agora, que eles vão subir no palco, e a gente vai mostrar um pouquinho do show pra vocês. João Carreira e Capataz no palco, e vocês conferem agora. Tô, chique bacanizado, pão absurdo, nota 10, o trem me orou demais, a vida deu um revestre, tô, chique bacanizado, pão absurdo, nota 1000, agora ninguém me pega, sou mais merda do Brasil. A minha vida mudou, deu uma guinada diferente, o que só dava pra trás, agora andou pra frente, tá chovendo na minha hora. É o Conexão VIP, arrepiando aqui na Festa da Batata 2011. É o seguinte, estamos aqui no Recinto Exposições, nada mais, nada menos, com esse produto que é uma maravilha, que é a nossa Batata Big B, porque é a hora de falar da Batata Big B. Ai, Batata Big B, aonde o programa Conexão VIP vai, gente, é uma loucura, todo mundo fala assim, ô, Wilson, cadê minha batata, cadê minha batata, é essa da batata, que é minha, pega a sua, vai no bar aí, na lanchonete, né, se não tiver na lanchonete, no bar aí, reclama com o dono do bar, que é o seguinte, olha, a Batata Big B está presente com a gente, nos melhores eventos, estará aí na festa, com certeza aqui na Festa da Batata, estará também na Festa do Jardim, em Barretos, a Big B estará com a gente, então é o seguinte, vocês sabem que a Big B, esse produto é maravilhoso, as crianças, quando me encontram na rua, falam, Wilson, quando você come a batata, assim, quando você experimenta essa deliciosa batata Big B, ai, é uma loucura, todo mundo quer comer aqui em casa, então vai, corre lá, busca a sua, e vamos assistir o programa aí, comendo a batata Big B, hum, ó, hum, é uma delícia, gente, é uma delícia mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, enquanto eu como a minha batata Big B, e você busca a sua, a gente volta já já, direto aqui da Festa da Batata 2011, em Vargem Grande do Sul. Aí galera, nós estamos aqui no Conexão Hip, é isso aí. E aí, e aí,